Hoje o Balanço Geral começa a contar a incrível história da Rogélia, uma professora aposentada de quase 300 quilos que luta para vencer a super obesidade. Essa que você está vendo na tela aqui é a Rogélia, uma mulher que por ter excesso de peso limitou a vida a quatro paredes. Para você ter uma ideia, ela passa o dia inteiro na cama, não consegue se levantar de jeito nenhum. E há cinco anos não sai de casa. Quando Rogélia precisa ir ao hospital, os bombeiros ajudam a carregá-la. Olha o momento que os bombeiros chegam, você vai ver a primeira reportagem da série especial que vai mostrar os preparativos. Olha para tirar ela da cama, olha só. Hoje tem a primeira reportagem, amanhã a segunda, quarta-feira, a terceira, quinta-feira, a quarta reportagem. Na sexta-feira, a última reportagem, nós vamos mostrar os preparativos e vamos mostrar a cirurgia bariátrica de Rogélia. Uma mulher que hoje não consegue fazer as coisas mais simples da vida, como ir a um parque, fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão com a família. Eu tenho, a partir de agora, a primeira reportagem desta série, o drama de Rogélia lutando, lutando para vencer a obesidade. Reportagem na tela, vamos ver. Ambulância a postos. Bombeiros preparados para um resgate delicado e pouco comum. A missão de hoje é ajudar Rogélia a sair de casa. A equipe entra no local com uma maca reforçada e tenta decidir qual a melhor forma de tirar a professora aposentada da cama. Você faz a manobra de frente, não é isso? Depois que terminar a manobra, a gente vai encostar a maca e o que tiver de puxar, a gente vai trazer a letra do barco e a gente vai botar por baixo. Chega a hora mais complicada. Depois, vai dar mais um golpe. Três, um, dois, três. Os bombeiros desviam dos obstáculos e saem da casa. Minutos depois, Rogélia finalmente é colocada na ambulância. Ela só sai de casa para cuidar da saúde. Há quanto tempo você não anda? Que eu não ando de sair na rua cinco anos, pelo menos. Uma mulher aprisionada pelo próprio corpo. Aos 44 anos, Rogélia passa os dias assim. Os quase 300 quilos a impedem de se locomover. Desse ponto do quarto, ela faz de tudo. Come, fala ao telefone, lavar os cabelos, por exemplo, só com a ajuda do marido. Hoje, ela tem índice de massa corporal, IMC, maior que 60. Quadro que a classifica como uma super, super obesa. A doença acompanha Rogélia desde a infância. Eu nunca fui magra. Eu lembro que aos seis, sete anos, eu vestia jeans 46, 44. Isso com seis, sete anos. Mas, a princípio, a minha obesidade nunca me impedia de nada. Eu levava uma vida normal, eu caminhava muito, eu fazia atividade física. E foi na gravidez que ela perdeu o controle do peso. Quando eu engravidei, eu estava com 135 quilos. Quando a minha filha nasceu, eu fui a 150. Quando Giovanna nasceu, Rogélia ainda conseguia caminhar. Mas, logo, a obesidade limitou até mesmo os cuidados com a filha pequena. Um ano e meio, ela já tomava banho sozinha. Porque eu não podia estar abaixando para dar banho nela. Eu sentava no vaso do lado dela e ia falando, lava aqui, lava ali e tal. Quando já estava um pouco maior, ela passou a ajudar a mãe e começou a se sentir responsável por ela. E ela não queria ir para a escola. Ela chorava, 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 não queria ir para a escola, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Ela falou assim, tia, eu não quero vir porque eu tenho medo da minha mãe passar mal em casa. E eu não estar lá e a minha mãe morrer. E eu não estar lá para cuidar dela. É por isso que eu não quero vir para a escola. Agora, Rogélia está prestes a mudar de vida. Em pouco tempo, será submetida à cirurgia bariátrica. E para realizar esse sonho, ela está internada há quatro meses para perder peso. A nova rotina é registrada em vídeos gravados pelo celular. Agora, eu vou morrer para falar no café. Eu vou fazer a manhã hoje, tem uma cevada, né, para beber do café. Uma cevada quentinha, uma banana, ovos mexidos, com dois ovos mexidos e uma tabletinha para comer. Então, vamos lá, que eu estou morrendo de pão. Além da perda de peso, o objetivo da dieta especial é fazer Rogélia treinar a mastigação. Depois da cirurgia, ela vai ser o brilhante mundial para a aceitação dos alimentos. O banho também acontece no quarto do hospital. É, a gente começa a pegar o batente e primeiro a água para ensaguar, depois de mais uma leva de água para poder enxergar. Giovanna visita a mãe sempre que possível. A Rogélia vai conversar com a gente direto do Hospital Federal de Ipanema, lá no Rio de Janeiro. Ela está às vésperas da cirurgia bariátrica. E eu quero saber de você, Rogélia, qual que é a sua expectativa para esse grande dia que finalmente chegou. É um misto de sentimentos muito grande, é uma ansiedade total, é medo, insegurança. É um dia enorme. Para matar a saudade e passar o tempo, a família se reúne para jogar bingo. Rogélia no hospital e o restante da família em casa. Ih, que abraço. A saudade é grande, mas o sacrifício de ficar tantos meses longe de casa vale a pena. Imagina que quando ela começou todo o tratamento, estava em torno de 300 quilos. A gente tem a última pesagem dela, que também é uma pesagem aproximada, que a gente não tem uma balança específica para o paciente dessa condição, mas em torno de 225 quilos. Então a gente entende que ela perdeu bastante peso nesse período. Alegria, né, por saber que agora o processo, né, pelo menos, existe uma data, existe um procedimento que está agendado, que está amarradinho, e que com a graça de Deus já dá tudo certo. Rogélia, o olhar da esperança. A vida dela começa a mudar quando ela recebe a informação de que algo vai acontecer. E nós preparamos esta série. Rogélia vai te acompanhar durante toda esta semana. Nós vamos conhecer a história da Rogélia mais e mais, todos os dias. Amanhã, você vai ver que a vida da Rogélia está prestes a mudar. Chegou a hora de fazer a tão sonhada cirurgia bariátrica. É a segunda reportagem de cinco que nós temos, todos os dias, no mesmo horário. Nós vamos colocar aqui a história de Rogélia. Aqui no Balanço Eral. Combinado? Interessante, hein, Lombardi? Uma mulher de 300 quilos. Você viu que ela tem dificuldade para sair da cama. Não é que em casa ela se movimenta e ela vai à cozinha fazer algumas coisas, volta para a sala, vai ao quarto, senta no sofá, assiste televisão, toma banho. Não, ela não consegue fazer absolutamente nada. Mas olha, é esperançoso isso. Eu quero convidar você a assistir todos os dias esta série, porque é um drama da vida real e muitas pessoas passam por isso. Nós tivemos o Ericão, o Segurança das Estrelas, que vem num processo de perder peso. Agora a gente tem a Rogélia. E o Rogério Guimarães, o repórter, ele acompanha ela todos os dias. E aí, quando chegar o último dia, a gente vai poder ver como ela realmente está hoje. Olha, é muito interessante esse trabalho que nós vamos mostrar ao longo da semana.